Nossa, eu posso apagar o fogo. Vou congelar até a morte. Incrível. Top 10 diálogos da história dos jogos. Tá, vamos carregar essa daqui. Yeeey, não funcionou. Come on. Tchau. Ah, e aí? Como é que faz aqui? Tá, deixa eu vir aqui, regenerar, etc e tal. Tchau. Ah, esse aqui já tá cedo então. Ah, e aí? E aí? Adoro morrer. Inimigos são tão legais. Talvez eu tenha que congelar isso aqui. Vamos congelar. Ok, deixa eu vir aqui. E aí? Eu vou... Uau! Que frio! É isto. Salvo um pouco o áudio. É isto. 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 Então, bounce parce timest怪 ansa持 v celplê. Furu um... Para melhorarEST 이름. Temos aí. Eu não sei o que tem que fazer, essa é a conclusão que a gente chega. Eu acho que tem que ligar alguma vela, alguma coisa, mas não tem vela, em lugar algum. E aí? Eu não tenho como passar aqui, meu senhorzinho. Deve ser lá pra cima, né? Não tem, não, mano, nem ferro, não tô lá pra cima. Tipo, não tem como, cara, o que eu faço, meu Deus do céu, que coisa chata. Ah, dá pra ver ali em cima? Não dá pra ver ali em cima, né? Sabe por que não dá pra ver ali em cima? Porque não dá mesmo. Salve daqui. Ótimo, muito obrigado, jogo. É, perfeito, nunca critiquei, hein? Só me deixou puto. Boss! Venha, boss, boss, boss. Não é boss. Vai em jogo, me dá um boss, velho. Já hoje eu inventei o Cthulhu e a Corujinha. Mas foi só de correr. Mas foi só de correr. Morri tudo desde o começo. Yes! Foda. Vamos. Vamos continuar. Eu entendo, faz sentido, mas é meio esquisito. Vamos. 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 O que é isso? Mano, caralho, o Ori. O Ori é muito ruim, mano. Ou sou eu que sou ruim aqui? O Ori que é ruim. É isso mesmo. Nossa, mas é... Esquisito. Questionável, eu diria. Yes! Que felicidade. Deu, por favor, chega. Socorro. Cacete, que inferno, hein? Vamos pra baixo, então. Por favor. Por favor. Cacete. 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 De novo, não. Por favor. De novo, não. Só de novo, não. Eu não quero ter que fazer pouso com isso, por favor, não. Porra. Até o Gron. Inferno, hein. Deve conectar, não deve? É uma conexão à outra parte, né. Ah, não. Ai, cara. Só chega, entendeu? É uma coisa chata. Tem um fragmento de coisa ali, né. É uma coisa chata. E aí Tá dando com o pacor porque eu dou Vira energia, é isso? Uau Tá dando com o pacor? Tá dando com o pacor? Tá dando com o pacor? Olha só o pedestal Recomendo desafio? Ah então esse foi um desafio E eu ganho dinheiro, é isso? Foi só pra abrir mesmo Entendi Temos que subir, vamos Onde é que tava a missão principal aqui mesmo? Aqui Ai meu Deus do céu Valeu Temos que subir no celeste aqui ó Wow Tchau 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 Nossa senhora, não! Isso quer dizer que eu morri? Jogo? Não. Ok. Ok. O que é isso? 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 Olhas. O colo que tá aqui então? O colo que tá aqui então? Que isso você me diz né meu querido? Quem sou eu para duvidar? O colo que tá tomando umas férias de verão aqui. Eu pensei que tivesse como eu atravessar isso aqui. O colo que tá aqui. Tchau. 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 Meide, deixa eu botar aqui. Não dá. Vamos lá Ué É que eu chego ali Eu sei lá Será que eu não posso... Eu vou ganhar uma habilidade de quebrar o chão aqui Eu chuto então Se a coisa continuar do jeito que tá né Tá, legal e tal, mais sim... Não sei Ih, inferno Será que eu posso descer aqui? Ah, eu pensei que eu não podia Já sei E o óbvio, na verdade, né Será que é aqui? Tem que pegar bolha Não Nossa, jogo, não Não desfaça o que eu fiz, jogo Você não ouse ter desse feio Caralho, mano Que jogo chato, hein Porra Meu Deus, jogo Nossa, bonito pra caralho Porra, da hora Mas, né Nossa, gente Por que você faz isso comigo? Eu não mereço Paralho, mano Demora muito Pra aparecer bicho Onde é que é, então? Tudo bem, mas onde é que é? Eu não acredito nisso, cara Pra que dificultar tanto Um negócio tão simples Cara, olha isso, mano Como que eu vou fazer isso? Que isso, cara? Não entendi esse barulho Abre alguma coisa ali e fecha Não tem fogo suficiente, jogo Será que eu posso Beber a bolha aqui? Caralho, pega a bolha, posso? Beber a bolha é bom Ah, tem algo de errado aqui, ok Não entendi esse barulho Mas não tem tempo Não entendi esse barulho Pra acabar a água. Ah, nada aconteceu, então? Eu posso ir ali, ótimo. Enfim. Enfim, vamos lá, né? Como é que eu posso resolver isso aqui? Deixa eu pegar aqui. O que tem aqui? Tá um bicho... Quebrador de coisa. Eu morri. Quebrador de coisa. Ultra golpe? É, não. Esse é um fragmento meio merda, na verdade. Porque eu não uso, pelo menos, o golpe pra dar dano, né? Porque o que eles chamam de golpe é o dashzinho, né? E o dashzinho é... É ruimzinho. Pra dar dano. Óbvio que é... Das habilidades que eles mais focam no jogo, para a minha infelicidade. Isso aqui é a parte aqui de baixo? É. Isso aqui é bonitinho, né? Muito bonitinho, muito bonitinho. Muito feliz com essa área. Eu gosto muito de estética... É... De oceano, nesse... Desse tipo aqui, sabe? Bicho difícil aí. Não, esse aqui é difícil. Não sei. Desse tipo aqui. Morri e vai ter que recomeçar tudo. Yes. Esse é o Foto, sabe? Os inimigos, eles não são nada difíceis. Eles são bem tranquilos. O problema... Mesmo é... Como posso dizer? Assim, falando sério. O problema é a quantidade que eles botam, sabe? O problema é que eles botam, sabe? Oh, infeliz. Eu não tinha visto. Vou morrer. Morri. Tá, não tem como passar então. Tudo bem. Tá aqui que eu tenho quebrar então. Ah, o sapo. Nós passaram tipo uma hora e meia. Tudo bem. Toma. SEMENTE MISTERIOSA. Interessante. Não sei. Ah, não sei como é que eu vou pegar fôlego. Tipo, eu preciso de fôlego pra fazer aquilo ali junto. Mano, não tenho como. Não sei como é que eu vou pegar. Não sei como é que eu vou pegar. Não sei como é que eu vou pegar. Não, nada. Não tenho como, cara. Caralho. Tá, ok. Uau. E aí? Não tenho como passar mesmo. É isso mesmo? Mas não tenho como ir pra outro lugar, jogo. Você vai me fazer pegar alguma... Vai me fazer pegar alguma coisa pra passar por ali? Não, isso aqui é onde eu tava. Não tenho como. Não tenho como. Tudo bem. Não tenho como. Tudo bem. Ah, é sério isso? Tipo... Na moral, tipo, na moral mesmo. Tá, não tem como. Mesmo se eu beitar o negócio, eu não consigo aí. Senão eu... Roda, hein? Um jogo com quase 40 anos de trabalho. Tá, não tenho como passar. Tudo bem. Tudo bem, então. Vamos ver o que eu tenho que fazer. Não é passar por ali. Mata esse bicho aqui. E aí? Tá ligado, né? Não sei, tá ligado, né? Ah, não sei. Tchau, tchau. Cara, tá, não sei, vamo lá É, como é que eu não sei? Ó, o que eu tenho que fazer é muito simples Não sei Assim então Olha, eu não pensei em usar essa combinação antes Porque, né Pensei, ah, eu tenho que passar ele por baixo A verdade é que não tenho É, vamo de boa, né Espero que não tenha muito mais área brilhosa Porque senão isso vai ser um problema Tem É um peixinho, né Entendi Entendi Da hora, hein Porra Vem, vem Só vem, vem Tranquilinho, peixinho Jurava que era coisa ali Mas não é Ok Também posso usar aqui, não posso? Tá, preciso usar a bola de fogo, né Eu só vejo No reino das possibilidades A bola de fogo em algumas situações E lá, como é que eu pego aqui o dali, tem E lá, como é que eu pego aqui o dali, tem Que giratório Que giratório O que é isso? Que? Cara, um desafio Ok Não entendi ele esses desafios, falar a verdade Talvez eu seja bom Oh, porra Oh, porra E dá cristal E dá cristal E vai E a E aí E aí O que é isso? É um bagulhinho de mana extra? Eu fiz merda, eu pensei que era ali em cima mesmo. Pera, eu já tô com três? Como assim eu já tô com três? É? O jogo tá com duas? Ah, então, ok. Ok. Mais um negocinho de energia, etc. É ali mesmo eu acho então. Não é pra eu me apoiar aqui não e tacar a bola? O que é isso, mano? Por quê? Não tô compreendendo isso aqui. Vou precisar da peninha. E pá. Ah, pronto. É bom que eles fizeram bastante área linear antes dessa, porque eles já tem bastante habilidade, né? Cada área trouxe uma nova, né? Qual foi a de neve? Ó, habilidade nova! Ah tá, então era isso que eu precisava pra atravessar aquela coisa lá embaixo. Eita nóis! Nossa! Ori, ô míssil! Meu Jesus! Ah tá, tem coisa aqui embaixo. Eita, calma aí. Nossa gente, eu pisei num cabo aqui, eu tomei o maior susto, eu credo. Por que eu me tornei? Por que eu me tornei? Pera, como assim? Uau! Ah, então é isso. Também que eu posso usar pra várias outras coisas, né? Ah, não. Calma. Ok, então agora a gente tem mais coisa aqui pra fazer. Ok, então agora a gente tem mais coisa aqui pra fazer. Ah, calma. Ah, calma. Ah, mano. Sei lá, mas por que a gente tem três habilidades é a única coisa que eu realmente acho. Poxa, sabe? Poxa. Poxa. Tá errado? Tá. Não é assim? Oh não Que isso Obrigado aí, jogo Pela automação Mais um negocinho de vida Que bom Vida é bom Seriam alguns Tem overhyped as vezes Ah Isso é de um fio pra fazer essa side quest, né? De certo, tem uma, deve ter uma tabelinha que diz o que cada, cada side quest, tipo, como elas se ligam, né? Com os itens e tal, etc. Bem legal, ok Precisamos da velocidade, mano É isso Tem água, está legal até agora Eu posso virar um míssil de batalha Eu espero que eles não me... Não me peçam precisão Eita, como assim? Eu não vou ter que matar o peixe, o sapo, o peixe Nossa, até travou, olha O que é isso? O que é isso? Tá controlando ele agora Nossa, não acredito Coitado As perseguições estão, acho que bem melhores, né? Elas aparentam estar Posso? Oh, não Que triste Eu consegui uma consciência de derrotar 5 inimigos sem tocar o chão, mas eu estava dentro da água Ah, eu estava pedindo, falta boss, mas não tanto boss assim, para botar o meu amigo de boss Que triste Nossa, muito triste Caralho, acho que eu estou mais triste do que com a coruja morrendo Que a coruja morrendo eu esperava, sabe? Ai, gente Tinha que calma Tinha que calma Tem que calma Morri Morri Tá, é que é meio confuso isso aqui tudo, né? Essa aqui tem uma parte na água, uma posta de boss fight Uma próxima boss fight Nossa, aqueles cavaleiros lá da área gelada davam mais dano que esse boss. Óbvio que esse boss tem muito mais possibilidades de ataque, né? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Yay. Yay. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ok Yes, morri, que eu já vou voltar Oh wow Ai ai Caralho, não tem nada aqui Pizarro hein Sim Ah, entendi então Que é difícil, hein Difícil de entender isso aqui Que porra Sim, vai voltar de onde? Ok Pelo menos isso, nossa Mas é feito vários pedaços de bicho, credo Que bizarro Tá mais perto, pelo menos, né Digo, podia estar mais longe O deserto também, de certo, não vai ser tão longo assim Pela Impressão que dá, parece ser uma área de 40 horas E não, na moral, olha isso aqui Ok, da hora E aí Olha esse salto aqui E aí E aí É isso E aí 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 Onde é? O que é isso? 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 O que é isso?